De onde chegam, onde vão morar e trabalhar, o que contribuem no que podem ser ajudados por meio de políticas públicas. Os imigrantes do Brasil agora estão mapeados em um amplo estudo acadêmico interdisciplinar coordenado na Unicamp. O projeto temático, que tem apoio da FAPESP e já existe há 10 anos, passou por diversas etapas e agora virou Atlas. O pré-lançamento do livro foi em fevereiro na Unicamp, com presença do Secretário de Justiça e Defesa de Cidadania de São Paulo. A cerimônia oficial de apresentação do conteúdo está prevista para abril na sede da FAPESP. Ter um trabalho tão importante, tão rico sendo lançado, que pode subsidiar políticas públicas e ajudar neste momento tão importante que a gente está tendo aí, justo nesse período em migrações, há questões aí com os venezuelanos, com uma série de questões que são importantes para o Estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo de uma maneira geral. O Atlas temático Observatório das Migrações divulga pesquisas que incluem mobilidade interna no país até 2016. São Paulo é o foco de estudos específicos por ser o estado que mais recebe estrangeiros, a maioria com idade economicamente ativa. Para se ter uma ideia, entre 2000 e 2016 foram quase 500 mil imigrantes que chegaram em território paulista. As informações devem subsidiar políticas públicas. A coordenadora do projeto, Rosana Baeninger, comenta que o próximo passo é elaborar um Atlas sobre migração de refugiados e também atualizar os dados até 2018. O Atlas tem 436 páginas, então o que nós tentamos mostrar, na verdade, é que as migrações internacionais hoje no Brasil elas se conformam no âmbito das migrações transnacionais, onde nós temos migração de mão de obra qualificada e menos qualificada. Então é nesse contexto de um mosaico migratório que as políticas sociais têm que ser pensadas, dada a heterogeneidade dos fenômenos sociais referentes à migração internacional no século XXI. Gestores públicos saem da universidade com lição de casa, agora com suporte do conhecimento científico em prol das demandas atuais. Primeiro compreender o fenômeno e depois descrever alternativas que possam melhor atender essa população. São Paulo tem uma vocação histórica no acolhimento tanto da migração quanto do refúgio, faz parte da nossa cultura, inclusive, da nossa formação, do nosso patrimônio cultural, mas não basta sabermos disso, é preciso compreendermos isso, sabermos o que alimenta esses movimentos migratórios, qual é a população que se interessa em vir para o nosso território ou que encontra aqui alguma alternativa e como é que se faz depois a recepção, a interiorização e como essas pessoas acabam ficando ao longo do tempo.